E aí, eu sou o Fantasy E não tem ninguém aqui na rua, tá? Um deserto, mano Olha pra isso Mano, não tem ninguém aqui pela rua Hoje eu decidi gravar um vlog Eu vou ir lá na casa dos meus amigos Vou passar na casa de Jonathan Depois eu vou passar na casa de Nathan Olha o barulho da porra Meu caramba Olha o barulho da porra lá É, tá profissional Tá profissional Beleza, galera Eu vim aqui na casa do meu amigo Jonathan O canal dele vai estar aí na descrição Se inscreve lá E eu vim aqui chamar ele pra gente andar e tal Passar na casa de Nathan, fazer alguma coisa, não sei E é isso aí, vamos que vamos A gente vai passar na Praça do Mundo, talvez Chora pra mulher Tu vai fazer o que? Chora pra mulher Chora pra mulher Chora pra mulher o caralho, bagulho Bebê, porra Ok, fala Gente, ele vai pra igreja E ele queria me chamar pra igreja Tá vendo como é essa minha? Queria, não quero mais E ele tá vendo? E ele é da igreja Tá vendo como é as coisas? O mundo tá perdido, meu Deus do céu O mundo tá perdido E a galera olhando pra mim achando porra, uma pirra retardada falando com a câmera É, boa, daqui a pouco eu tô aí ganhando dinheiro Não, pô, é sério Deve ser na tampa Eu tô chamando ele aqui, cadê que ele aparece? Põe ele Nada Eu não entendo pra que isso Pode chamar Disnecessário Campaia, tô com a campainha aqui, ó Campaia Nem pega Campaia Campaia como tá Eu acho que ela pega alguma coisa Galera, a gente veio aqui na casa de Natan Mas a gente chamou ele, ele não apareceu Então, tem espiáculo que eu vou te pegar aqui A gente vai lá na praça A gente vai aqui na praça do Hum É, Emílio Russo Mais conhecido Espera aí, pô Mais conhecido como a Praça do Óleo Mas vocês vão entender por quê Lá eu explico Galera, a gente chegou aqui na Praça do Óleo Eu vou É, pô Eu embacei porque é família em frente O youtuber tá acimado comigo O youtuber não tá divulgando meus vídeos Não tá no recomendado É lógico Espera aí, Jona Como é que vai começar a alerra, Jona? Vai começar Galera, a gente tá procurando o que fazer aqui Não tem nada pra fazer Como vocês tão vendo, tem um mole de menino ali atrás Jona tá querendo ficar no meio ali Mas não quero ficar no meio não Porque não conheço ninguém, né? Só conheço o Pirreca da escola Vai, Jona Ele quer subir, salvo Pra quê, Jona? Não vai dar avio Meu Deus do céu Vamos fazer alguma coisa? Desce aí, porra Sai daí, porra É uma gaca, sai daí, Jona Oi, Jona, porra Sai daí, meu irmão Meu Deus do céu Eu vou andando Você me ache Tchau Galera, eu vou fazer alguma Eu vou subir a água Eu tô aí Eu vou subir a água Pra quê, meu? Eu vou subir, porra Eu vou subir, não, meu irmão Desce aí, velho Meu Deus do céu Ele vai ser jogado aí Ele esquece de jogar de cabeça no chão Vai Vai, cadê? Eu quero ver Porra, mentira Que eu esperei Por moral, velho Vai Ó o Pirrainha Porra, o Pirra É foda Ai, mano Vamos dar uma coisa feia da porra Jona, deu uma língua pra câmera Ei, porra Quando tu fica com o planejamento A capa do vlog Hoje, tu é doido Ai Calma, calma, calma Precisa disso não, calma Calma, calma Ei, boy Arremente assiste meu vídeo Assiste Mas tá lá no Facebook Duduzinho Freitas Eu mando WhatsApp Hashtag É Caralho Ô, minha Bossa, bora Bossa, bora Que eu perdi Amanhã 3 3 Porra A hora que o vídeo sai 3 A hora já deu a ideia Ei, filma aí o nariz dele Porra, fica ali Vem cá Não, vem cá, ei Valeu, caralho O nariz dele vai ficar em 3D Me dá a câmera aí, porra Não, não, ei Batei com o nariz na câmera Tu é doida Vai em 3D aí, bora Vai ficar em 4D Ainda em AKT3D 4K Deu caramba Deu caramba Aquele cara que passa Olha a coxinha Bom, bom, bom Na mão Porra Não pirra Porra Não O tempo acelera Puxa Meu Deus do céu Pirra caiu Galera, a gente tá saindo de lá da quadra Porque tá muito pirra lá, subindo na árvore Tá tipo Tá muito estranho A gente vai andar aqui um pouco Eu vou explicar pra vocês aqui O porquê Que essa praça aqui Tem o apelido de Praça do Óleo Porque existe muita gente que nem janta assim Uma menina assim que nem ele Olha, olha pra cá Assim, nessa praça Você não pode rir, tem que ficar sério Você não pode rir Você não pode rir Você não pode rir Nada Nossa Galera, como eu tava dizendo Ainda não me indiguei Nem um like Nem uma inscrição nesse vídeo Então, vamos indigar agora Deixa o like aí Se inscreve no canal Se inscreve no canal dele não Só no meu Se inscreve no meu canal aí Deixa o like aí E é isso Meu Deus do céu Pelo amor de Deus Esse pirra é doido Meu Deus do céu Ei, parou, ei Tijolo, ei Tijolo Ai, tijolo Ei, a sandália dele é a mesma coisa que é tijolo Não se inscreve no canal dele não Pelo amor de Deus Não se inscreve não Não merece não Hoje em dia é 17 anos Meu Deus do céu Perdi a sandália Perdi a sandália Sumiu Pelo amor de Deus A gente vai andar aqui um pouco A gente vai ver o que a gente encontra aqui Daqui a pouco É Daqui a pouco eu volto a gravar aqui Quando a gente encontra alguma coisa boa Pra não ficar ouvido assim chato Com esse bicho aqui Correndo atrás de mim Então é isso Até daqui a pouco Galera, a gente andou aqui Andou e não viu nada Pra gente fazer A gente decidiu vir aqui Onde tá fazendo esses prédios aqui Como vocês estão vendo Ali tem os prédios que ainda estão construindo A gente vai por ali Pode ser que chegue segurança agora Atrás da gente Mas a gente precisa de conteúdo Nossa, diga aí O cara sem conta Calma, Jonta Calma, Jonta Está à espera Jonta Na hora de correr Segurança vier Dá esse grito Até a segurança Corre com medo É sério Olha o cachorro ali Assustado Coitadinho do cachorro Não filmei Meu Deus Meu Deus A gente já voltou pra filmar Cara, vocês viram É dormir no serviço É trabalho É, tava trabalhando ali Não sei Pode ser Mas parecia Juliana Meu Deus Galera, a gente vai ver aqui Ali, construindo os prédios A gente vai entrar ali Vai até botar o fone Porque eu tô instigado Nossa, a gente vai andar por ali Vai ver o que vai acontecer E ninguém chama a gente, né Vai, vamos, vamos, vamos Vambora O que foi? Eles não viram a gente não Calma Tem um cara ali passando Olha, eu não sei o que é que vocês viram Calma, eu vou por aqui Tem uma entrada Tem um bacon, ó Tem um bacon Tem uns caras ali Por aqui Eu não sei o que tem Porque eu não consigo ver Eu posso colocar o pé aqui, ó Tem um cara ali em cima Ah, onde é ali em cima? Então, tem um cara ali em cima Tá construindo essa Isso aqui é o campeão do futebol, né Vamos embora aqui Ou tu vai até lá no final Vai Pô, a minha camisa Ei, cê é de merda que eu não vai ir do posto Ei, merda Bora fazer merda com isso Tem outra aí Tem outra aqui, ó Não, bora andar até o final, lá Eita, cai Que bagunça aí Hoje, tu é doida Bora, bora, bora pra lá Que é bem melhor, mais seguro Ei, pô Galera Ele sempre vem fazer isso comigo Tá vendo com meus amigos Mas é isso A gente vai andar por ali Vai ver o que a gente vai fazer Deixa seu like aí Se inscreve no canal Olha ali Olha isso Olha pra isso Galera Galera Gente, eu dou o tanto aqui Vendo o que a gente vai fazer E eu vim aqui na casa de Natan Pra gente conversar com ele Eu tô com esse bicho aqui A gente foi dar o rolê A praça do 1 Entrou ali naquele esprelo abandonado Abandonado não O que tamo fazendo Põe na terra Tu vai entrar aqui é Calma menino Tá beliscando aqui Vou dar liso Agressão É, né Não tem jeito que não dá pra entrar aqui não Que agora A gente dá pra pôr na chave Por que? Tá com medo de sair Mentira Você não é mais meu amigo Você vai jogar Ei, que porra que foi aqui no Face Não, você é meu amigo Não sei o que Que é porra Não que foi Vê, eu perdi a chave Eu não Alguém aí de casa Menino Fala Eu não sei Galera, pra você vir tá entendendo o que Natul tá falando Natul disse que perdeu a chave Que ele foi pro banheiro cagar Aí mergulhou e deu descarga junto com a chave Foi isso que ele disse É, então a gente vai voltar Galera, a gente vai ver aqui o que a gente vai fazer O vídeo vai acabar E é só falando o que a gente vai fazer E o vlog é assim A gente foi pra Maranguapiu Andou um pouco E esse bicho é Ópa, ópa aí Meu Deus do céu Ai, não, não Ó o outro aí ó de bicicleta Meu Deus Ei, cheguei, porra Eu chamei esse bicho não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Na moral Galera, daqui a pouco eu volto aqui Quando a gente encontrar alguma coisa legal Até daqui a pouco, galera Galera, eu tô aqui na casa do Natan A gente teve que pular o muro Porque o Natan perdeu a chave A gente não gravou porque A gente mandou a câmera pra ele e tal Porque a gente pula o muro Os dois aqui no low Low, 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 low Natan perdeu a chave Meu Deus do céu Natan Quem é Natan? Eu sou o meu Tá famoso já? E a FN? Que vai passar o grito Galera, a gente veio aqui atrás Pra ver como é que tá o terreno Pra ver como é que tá a mata de Natan aqui Tá gigante Não, pariu já faz Seis anos Meu Deus do céu E galera, a gente vai ver aqui Como é que tá Olha pra isso, mano Tá cortado aqui e tal Tá parada, matando Natan Esse Natan Galera É uma onda, meu velho Meu Deus do céu Galera, eu quero que vocês comentem aí Perguntas pra mim, tá? Comenta aí, perguntas Ei, Natan Família e frente, Natan A gente vai ver aqui Natan disse que A mãe dele soltou uma jibóia por aqui Aí, né? Carlinhos e o Ibama vai vir aqui Tá bacana Não é isso não Mas daqui a pouco eu volto, galera A gente vai ver aqui Que a gente deu um helicóptero No Ibama Daliado Polícia, viatura Soldado assim Assim mesmo? Mata Carlinhos e Natan Galera, a gente vai andar um pouco aqui E vai ver o que a gente vai fazer Daqui a pouco eu volto aqui E falo com vocês Qualquer coisinha Então até já Fala Não se esqueça De seguir Carlinhos no Instagram Isso aí Meu Instagram tá aparecendo aí na tela Bom lembrado Bom lembrado No Facebook Não, no Facebook e aí? Tem não, aí? Demora que só o caralho Fazer o bagulho no Photoshop Só Instagram eu fiz E aqui tá o número do WhatsApp Ninguém Ninguém Nem a menina Carlinhos Galera, a gente ainda não encontrou nada Que legal assim pra gente fazer A gente só tá andando por aqui Explorando aqui, vendo Daqui a pouco vai começar a ficar no meio Ei Ei Eu tava onde? Eu que te procurei Puxa, a gente tava ali Vai logo lá pra frente A gente tava lá atrás Pra mostrar a Jota Como é Jota quer saber Como é lá atrás Agora eu quero saber Vai, bora lá atrás Bora lá atrás Ele quer ver como é Você quer ver como é Como é que ela tá Quer ver como é que ela tá É sinistro Uau Também, né? Ele já espanta Galera, a gente vai andar aqui Pra mostrar a Jota Como é E eu tenho medo disso aqui Tô passando Tem o tijolo penurado No arame A gente tem que fazer assim Eita caramba Bora, bora lá atrás Pra mostrar a Jota Como é Vou parar de gravar aqui Daqui a pouco a gente volta Porque a minha câmera aqui A memória dela já tá acabando, né? Então daqui a pouco a gente volta aqui E a minha mãe jogou a cobra ali, mais ou menos Ela caiu ali Choquei aqui A marca Não é não? A marca não de cobra De cobra Eita, galera, uma cobra Corre Corre Tá vendo? Ninguém se alegra hoje de dia As crianças hoje de dia São muito retardo Não é só altura Em meses Olha aí, pô Galera, a gente tá voltando aqui Da casa do Natan Já tá de noite já Como vocês tão vendo É nada, eles tão sério E a gente não fez nada A gente só andou e tal Zoou Mas é isso, galera Tô finalizando esse vídeo por aqui Mas é isso, galera Deixa o seu like E se inscreve no canal Tá tudo escuro Não esquece de assistir os outros vídeos E um forte abraço Valeu, valeu E fui Tchau